Fala, galera! Tudo beleza? Espero que estejam todos bem. Chegando agora com mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Ferreira, já pedindo pra você deixar o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Estamos aí rumo à meta de 2.200 inscritos aqui no canal Rodrigo Ferreira. Claro, a gente sempre trazendo informações atualizadas acerca do ABC Futebol Clube. Nessas últimas semanas, um ritmo um pouco mais devagar, né? Afinal, tudo e férias lá da Rádio CBN, também da TV Tropical. Mas continuo mantendo aqui as atividades nas minhas redes sociais pessoais, Twitter, Instagram e aqui também no próprio YouTube, como fizemos a live na segunda-feira com o Felipinho. Mas enfim, vamos tocando o bar por aqui, porque o vídeo de hoje é pra falar sobre um assunto que tomou as redes sociais aí na semana passada. Estou falando das dívidas trabalhistas do ABC. Houve uma publicação de um ex-atleta do clube cobrando o time publicamente repassas que não foram feitos de acordos na Justiça do Trabalho. Mas o que estava acontecendo pra que isso chegasse nesse ponto, né? Do atleta via público reclamar da situação diante da equipe do ABC. É sobre isso que a gente vai explicar nesse vídeo, logo depois da vinheta. Conta, conta esse detalhe que a frasqueira quer ouvir o Rodrigo! ABC! Pois é, pessoal, essa situação acabou causando muito transtorno, né? Muita discussão aí na torcida do ABC, muita gente sem saber direito o que é que estava acontecendo. E eu fui saber informações oficiais através do departamento administrativo e jurídico do ABC Futebol Clube pra tentar trazer pra vocês aqui uma informação mais confiável acerca do que está acontecendo nesse caso, né, dos atrasos no pagamento das dívidas trabalhistas. Vamos lá, vamos começar pelo começo, né, pra que nada aqui seja atropelado. Desde 2018 existe um acordo na Justiça do Trabalho em que o ABC oferece as verbas da timimania para que a Justiça do Trabalho automaticamente faça repasse para dois grupos de atletas que foram incluídos nesses acordos, né? O primeiro grupo de atletas tiveram as dívidas divididas aí em 48 parcelas e o segundo grupo de atletas teve essas dívidas divididas em 60 parcelas. Então, desde então, desde 2018, desde que esse acordo foi confirmado, né, foi concebido lá na Justiça do Trabalho, entre os atletas, o ABC e o próprio TRT, que isso vem funcionando. Todo e qualquer verba que vem pro ABC através da timimania, ela não passa mais pelo clube, ela vai direto pra Justiça do Trabalho que se encarrega de realizar os pagamentos aos credores, né, aos jogadores que têm algum tipo de verba pra receber do ABC e estão incluindo em um desses dois acordos que eu citei agora há pouco. Ocorre que, em maio desse ano, né, houve uma suspensão por parte da Caixa Econômica Federal, que é quem opera a loteria da timimania, dos repasses que são feitos aos clubes que estão incluídos nessa situação da timimania, né? Então, em maio desse ano, houve essa suspensão total dos repasses. Por que que houve essa suspensão, né? No começo do ano, todo mundo acho que lembra aqui, houve um decreto aí federal dando conta de que haveria algumas alterações no quesito da timimania. Alguns clubes que hoje não estão mais nem em atividade praticamente continuavam recebendo valores provenientes da timimania enquanto outros clubes que haviam tido uma ascensão, né, nesses últimos anos não vinham sendo beneficiados com isso. Então, houve uma troca, uma mudança na situação dos clubes beneficiados pela timimania, isso com um decreto que foi publicado no começo do ano de 2022. Em maio, a Caixa acabou realizando, né, toda essa suspensão de repasses pra todos os clubes que estavam incluídos dentro da timimania pra que ela pudesse ajustar, né, retirar os clubes que iriam sair e colocar os clubes novos. Então, a partir do momento em que essa suspensão foi feita pela Caixa, automaticamente, né, os atletas que estavam recebendo os valores provenientes desse acordo do ABC na Justiça do Trabalho pararam de receber. Em maio, eles pararam de receber esses valores. O ABC, então, notificou, né, a Justiça do Trabalho do que havia sido suspendido esses repasses por essa questão de readequação lá na loteria da Caixa e ficou todo mundo aguardando o retorno desses pagamentos, né, desses repasses que seriam feitos pela Caixa Econômica Federal. Por volta do mês de agosto, a Caixa voltou, né, ela normalizou todo o seu sistema, incluiu as equipes que deveriam ser incluídas, tirou as equipes que tinham que ser tiradas e retomou a fazer os pagamentos, inclusive com os valores retroativos aos meses em que não havia sido feito esse repasse, né. Em agosto, isso aconteceu em agosto, ou seja, o ABC recebeu um acumulado aí algo em torno de meio milhão de reais, né, algo em torno de 500 mil reais foi repassado de uma vez só para o ABC no mês de agosto. Acontece que quando a Caixa iria fazer o repasse, né, não para o ABC, mas para a Justiça do Trabalho, para que ela pudesse voltar a realizar os pagamentos aos atletas, teve um bloqueio em cima desse valor que está destinado ao pagamento das dívidas trabalhistas, né. Segundo a Caixa Econômica Federal, né, ela foi provocada sobre o assunto e falou sobre isso para o clube, para a própria Justiça do Trabalho, foi um bloqueio realizado pela União, né, pela Fazenda Nacional, relativos a alguns atrasos que a ABC tinha, né, de anos anteriores ainda, com relação ao pagamento de imposto de renda, de INSS e alguns tributos federais, né, ou seja, dos pouco mais de 500 mil reais que a ABC tinha recebido de uma vez, né, teria direito a receber de uma vez e seriam destinados ao pagamento das dívidas, 484 mil reais foram bloqueados de uma vez só pela União devido a esses pagamentos aí de tributos federais, né, uma dívida antiga também do clube que acabou empatando nisso. O ABC, ciente da situação, notificou o TRT do que havia acontecido, ó, a gente iria receber o dinheiro, iria chegar aí na conta de vocês, né, automaticamente como vinha sendo feito desde sempre, só que houve um bloqueio no meio do caminho da União, por causa de dívidas de tributos federais. O ABC considerou esse bloqueio indevido, já vista que o dinheiro da Timmania não estava vindo para o clube, e sim já estava sendo destinado para o pagamento de outras dívidas trabalhistas. Então, o ABC comunicou ao Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte, e o TRT se encarregou de fazer esse contato com a Caixa e depois com a União para que os valores sejam liberados novamente, né. Inclusive, depois, né, os meses foram passando, foi feito um novo bloqueio da União pelo mesmo motivo, de mais de 100 mil reais. Então, foram dois bloqueios de valores que o ABC tinha direito a Timmania, que não foram destinados ao pagamento das dívidas trabalhistas, e sim foram bloqueados para essa questão aí das dívidas de tributos federais. Então, o ABC notificou o TRT, como falei, e o TRT ficou de resolver essa situação com a União Federal, né. Já foi feito, já foi expedido aí um ofício, né, por parte do TRT, a União solicitando o desbloqueio dos valores, justamente porque trata-se de um bloqueio indevido, haja vista que o valor não vai para o ABC, ele já vai para o pagamento de outras dívidas que o clube tem, né, no âmbito trabalhista, e aí está nessa indefinição, né, está no aguardo aí dessa situação para que os jogadores voltem a receber as suas parcelas dos acordos que foram firmados lá ainda no ano de 2018. Resumindo, é verdade o que alguns atletas estão falando nas redes sociais, de que há um atraso de seis meses nos repasses, né, que eles estão há seis meses sem receber os repasses referentes ao ABC, das dívidas trabalhistas? Sim, é verdade. Só que o ABC praticamente está de mãos atadas nessa situação, porque o dinheiro sequer vem para ele. O dinheiro sempre vai direto para a justiça do trabalho. E como houve esse bloqueio no meio do caminho, né, uma interferência da União, da Fazenda Nacional no meio do caminho, isso acabou desorganizando o que vinha sendo feito desde o ano de 2018. Então, a situação é essa, né. Agora, a indefinição, né, o TRT está aguardando o retorno por parte da União para que a situação seja resolvida, os valores sejam desbloqueados, e aí sim o TRT comece a voltar a pagar esses atletas, né, desde o princípio lá em que eles estão com os repasses atrasados. É uma situação que o ABC não tem poder para poder definir, né, para conseguir resolver essa situação, cabe realmente ao desbloqueio dos valores por parte lá da União. Espero que tenha ficado bem explicado para todo mundo. A dívida existe, né, o ABC sabe que ela existe. Os recursos para o pagamento dessa dívida também existem, mas foram bloqueados por outros motivos. E aí, agora, a expectativa é justamente, né, é para que essa definição seja realizada aí o quanto antes e os jogadores voltem a receber esses valores que lhes são de direito. Tem até uma palavra aí do Ricardo Furtado, que é diretor, vice-presidente e administrativo da ABC, melhor dizendo, sobre essa questão, né, ele falando com otimismo de que a situação pode ser resolvida, sim, nos próximos dias. Vamos acompanhar aí a palavra rápida do Ricardo Furtado. Vai ficar tudo em dia, vai ser tudo colocado em dia regularmente. A gente sempre cumpriu e sempre tem um relacionamento muito tranquilo, muito transparente com a Justiça do Trabalho. Então, por isso que a gente tem conseguido aí fazer com que essas coisas caminhem bem. Então é isso, pessoal. Essa é a situação de momento. Agora, vamos aguardar a definição da situação por parte da União, juntamente com o Tribunal Regional do Trabalho. Assim que esse desbloqueio for realizado, a Justiça do Trabalho mesmo vai se encarregar, como já vinha fazendo, de realizar os repasses aos atletas que estão em atraso com a equipe do ABC, né? Estão sem receber os valores devidos pela equipe do ABC. Vamos tocar o barco pra frente agora e esperar que essa situação ela seja resolvida da melhor maneira possível, beleza? Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de muita gente aqui com esse vídeo. peço novamente, melhor dizendo, pra você deixar aí o seu like, o seu joinha, se inscrever no canal Rodrigo Ferreira se ainda não for inscrito e a gente volta a qualquer momento com outras informações acerca do ABC Futebol Clube, beleza? Um grande abraço a todos, até a próxima! A, B, C, E, 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 E E aí